Nós decidimos fazer um passeio de barco Que é o passeio de barco Que leva a gente até o farol E dá uma volta em torno Vou mostrar pra vocês Tudo que vai acontecer Vai ficar bem legal Como eu falei pra vocês A gente vai iniciar o passeio de barco agora Ela vai de colete salva-vidas Porque ela morre de medo Eu também tô com medo, não vou mentir Mas ele tá comigo Vai sem colete que salva-vidas Se eu tivesse que morrer, morre dois E hoje ninguém morre não Eu tô sem colete, viu? E o Andrei tá ali atrás E tem o mar todinho aí pela frente Deu um barco na frente A gente tá com medo de bater Vai bater, meu Deus, vamos morrer O passeio segue Segurança Aproveitando esse balão Tô com medo, toma, come Seguimos o passeio Seguimos o passeio É muito bom, pô É muito bom, pô Só mais, só mais Chegamos no farol E o barco tá tremendo, moço Eu tô com medo Aqui tem pedra não, né? Ele já tá com o pé no chão Aqui já é errado Não, pode deixar lá Não, pode deixar lá Queria dar uma caixinha pra tomar uma Queria dar uma caixinha Eu tenho uma caixa térmica Ainda é política Eu fui dar pro interior Aí eu perdi Consegui Dá pra entrar não? Dá não É, vai recorrer Tá bem lá Mas já tá bom Pra subir é bom Agora pra descer Essa é a unha Essa é o topo O patadou Tá acertou Meu Deus O sol vai aparecendo Aí vocês veem, olha, os forais aqui ao redor Olha o que é massa Bem cheio Nossa, cuidado E um senhorzinho de barra Remando, remando, remando Que massa, né? Olha essa visão Olha essa visão Essa é tudo, uma jangadazinha ali Acho que a melhor praia Porque choras, caribe Porque choras, caribe Olha esses corais aqui, gente Bem mais próximo Olha como é legal Veja que a gente só costuma ver Ele aumenta a televisão, né? Eu pelo menos sou um estudo Eu penso que a gente tem um estudo Eu penso que a gente tem um estudo E eu penso que a gente tem um estudo É isso Uma vida se volta Vamos lá com o sistema aqui É belo Mas vai secando aqui, mas ainda tá alto A gente tem caranguejo por aqui, é esse escondido Mas a gente viu o caranguejo Tá tentando, mas quando eu aponto a câmera ele corre Tem peixe também, tem tudo aqui É o caranguejo aquele ali? Cadê ele? Aqui, ó, o caranguejo Olha a outra, olha como é essa Irado E aí a gente não conta, ele é tímido Qual é o seu nome, senhor? Mas o apelido? Dita, o condo do meu pai que colocou O condo do teu pai que colocou? Todo mundo no interior, mas tudo tem um apelido, né? É, é E assim vai, o teu foi Dita O teu foi Dita, depois pronto Ele escorregou e eu vim, irmão Cuidado pra não cair nas pedras, maluca Olha, olha as torções Inferno, não faz, não faz Olha as torções de inferno, eu tentando chegar no barco E é assim mesmo, filho É muito difícil Não, não é difícil Não, não é difícil Não, não é difícil, não é mesmo Não, não é difícil, tem que ir com o celular levantado Com o celular levantado, não perto do celular Ei, chegou viva Ai, cheguei Joga o cabelão, joga o cabelão da sobrevivência Pronto, tá ótimo E agora, gente Nós vamos pra um banco de areia que tem lá no final Então, lá daquele lado ali Pra gente tomar banho E nos despedimos aqui No farol maravilhoso E agora estamos indo Pra um banco de areia Tomar um bom banho Uma visãozinha panorâmica pra vocês aí, Lilian Nós estamos indo pra o banco de areia que fica ali na frente Então é isso Estamos aqui Já deu um mergulho É muito bom, pô É bem rasinho É bem rasinho Tem umas pedrinhas aqui que a gente tem que ter cuidado Mas é legal Se eu fizer o panorama Eu tô ali aqui E... Não tem que fazer nada Um beijo Tá aqui, curti no somzinho, né? Tá ali Porque valorizar outros lugares Lá que merece valorização Mas a gente tem aqui Cabedelo Pertinho de uma pessoa Linda e maravilhosa Olha só E aí Amém E aí E aí E aí E aí E aí A cara da pessoa Depois do passeio Olha o cabelo da pessoa Depois do passeio Gente, valeu muito a pena É muito legal E é super baratinho E fica aqui, do lado de casa Às vezes, pronto, minha prima Minha prima mora lá pertinho Ela nunca tinha ido Foi muito legal Passeio rápido Passeio seguro Foi muito legal, velho Aqueles mergulhos Aquela experiência Não tem preço que pague É muito bom Pertinho de casa Fica aí a dica Vão lá Porque ficou meio chão E tudo mais É porque eu não sei tirar ruído E se joguem como eu fiz Ó Me joguei E é isso Prontinho pra iniciar a semana Que será abençoada Simbora E desculpa os áudios Não sei tirar ruído Eu não sei fazer essa edição de som Essa coisa pra ficar profissional Não Mas o intuito Que era mostrar o passeio Mostrar como foi Eu acho que eu atingi Então tá aí Vou compartilhar com vocês O vídeo completo E aí E aí Obrigado.